O Evangelho de São Lucas seguiu uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Ai que os nossos pecadores, matadores na hora de nossa morte. Amém. Do livro do profeta Isaías, não tinha aparência nem beleza para o que olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado com o último dos homens, homem das dores, experimentado no sofrimento. Amém. 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 Amém.